Que o senhor vai esconder, não seja a porta do meu abraço. Tá bom, Tomarão? Por AKG018, JL, grupão pra Atacolitibano, tá bom? Oi, Xuxa. JS, você escuta o Olimpio aí? Cadê o Olimpio? Tô com a antena L, com a antena L aí, fazendo uns testezinho com ela. Esse rádio é silencioso, rapazado. Ok, Xuxa, beleza, patrolinho. Deixa eu ver que eu escutei o Olimpio aí, de tua frequência. Tá bom, Olimpio? Boa tarde, um abraço aí pro senhor. Unidade 018, grupo GPC. Estação JL, operador junião, trainte no Belém do Pará, tá bom, Olimpio? Aquele abraço, esse é um abraço aí do 017, do Xuxa. Esse é um abraço aí dessa família maravilhosa, tá bom, Tomarão? Ok. Ok, boa tarde, um abraço. Olimpio de retorno, estação Formiga Atômica, por Vila Velha Espírito Santo. Seja portador do meu abraço aí, o colega aí que eu não escuto, tá bom? Talvez seja zona de silêncio. Você chegando forte aqui, tá bom? Já tá chegando muito forte por aqui, tá bom? Adertei pra cumprimentar que ontem eu tava com a minha antena Sabiá, eu desmontei aqui a Sabiá, agora tô com a antena L. Aos poucos eu tô desmontando aqui a estação pra mudança, né? E aí eu deixei só a Lzinha aqui pra poder ir falando com os amigos. Ok, meu irmão, Olimpio, Vila Velha Espírito Santo, é contigo aí, Belém do Pará, chegando muito forte por aqui. Ok, beleza, tá bom, Olimpio? Vila Velha do pai, do filho e do Espírito Santo, tá bom, patrão? Boa tarde, mais uma vez, um abraço aí pro senhor, obrigado pela contestação. Seja sempre bem-vindo, 27415, que eu puxo e descer o canal do sucesso, tá bom, Olimpio?